Isso, terceira parte da zebra e reto lá pra fora, isso, vai desfazendo aos poucos, vai desfazendo Lá pra zebra e lembra de frear reto lá embaixo Freia reto e vira o volante uma vez só Passou do ponto, é, passou do ponto, você tinha que estar mais aqui pra frear Aí ó, você tá totalmente errado aqui, tá? Tinha que estar lá Tinha que estar lá Aqui é a mesma coisa, freia reto, fundo Gente, essa é a Paula, primeira vez na vida que ela tá entrando na pista Com instrução, nós estamos num autódromo Capo Ava Racing É a primeira vez que ela tá entrando na pista É bom é assim, começar sempre a hora que quiser E ela tá com o Ford Ka, hein, gente? E tem o Voyagezinho também preparado Tá pronto pra andar Assim que ela ficar fera, vai montar o Voyage na pista E aí Obrigado.